Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta, a Planet Dance tem os DJs residentes tocando só as melhores para a galera. No Recanto dos Sabores tem rodízio de pizza no forno a lenha com música ao vivo. No sábado, o sindicato promove baile com a banda Nova Geração. Na Planet Dance tem identidade sertaneja e os DJs residentes fazendo a festa. No domingo, o sindicato tem embalo missioneiro no Domingão da Mulherada. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182 40 1564. A agenda é gratuita.